A gente não é esse viajante cool, não, que pega um guia turístico pra levar pros lugares, assim, não. A gente é viajante pobre, a Karina é aquela viajante que ela vai nos lugares, ela quer conhecer tudo, por exemplo. Se ela vai entrar no lugar, ela quer saber a história do lugar, ela passa a mão nas coisas, sabe? Ih, móvel bom, ó, madeira pro resto da vida. Fomos na casa do amigo nosso, rico pra caramba, que tinha um pé direito enorme, falou, como é que troca a lâmpada? Aí eu falei, filha, pelo amor de Deus, se comporta. Então a gente viaja igual pobre mesmo. Nós fomos passear no Madame Tussauds, onde a gente vê imagens de pessoas que estão vivas, mas que parecem que estão mortas, porque tá ali, tudo empalhado, assim. Conversei com os famosos, conversei com Angelina Julica, a Karina deu em cima de Brad Pitt. Aí, vem aí. Oi. Tio Sam, eles lançaram esse boneco aqui, que era pro seguinte, pra convocar as pessoas pra ir pra guerra. Você quer ir pra guerra? Ah, ele mesmo não foi. Área tremática. Essa é de época. Ai, que susto! Porra, susto! Porra! Essa aqui é a Madame Tussauds. Madame Tussauds. Ah, e ela mesma fazia... Ela era uma artista plástica e ela fazia, né, esculturas e tudo mais. Gato! Eu não sei como que a minha mulher tá comigo, porque ela achou ele gato. Tem seu charme e tudo mais, o Aquaman e tal. Esse é o gato selvagem, amor. Quando eu falo pra você, amor, faz o gato selvagem. É... O Ramaphauta... Repara. Esse é David Beckham. Gato, hein? Os maiores jogadores que a Inglaterra já teve, um dos maiores do mundo. Casado com Vitória. Aqui ele continua gato, mas eu já vi pessoalmente que sabe fazer um tratamento de limpeza dentária. Bom, você quer mostrar o Menino Ney? Vamos mostrar. Eu quero mostrar o Menino Ney. A tela é uma curiosidade, uma das poucas vezes que ele é visto com a camisa jogando. Por que Menino Ney? Menino Ney é quase do meu tamanho. Sem fazer casalho de choro e com roupa de quem tava jogando. Em pé, sem tá caído, rolando. Rick e Martin, eu fui assistir quando criança... Não tô chamando de velho não, Rick. Eu fui assistir um show dele quando ele era menudo. No Vasco da Gama. Fiquei cinco minutos, a menina vomitou do meu lado e eu fui embora conosco. Matona. Que olhar. Inigualável. Que olhar de estado. Não, não é expressão, amor. Para. Não, muito bem feito. Ariana Grande. Maravilhosa. Ariana não é muito grande. Ariana é um medium. Prazer, Ariana. Muito linda. Não, ela tá de salto. Nossa, ela é bem pequena. A Karina, ela tá se medindo com as pessoas. Não, é porque eu me acho baixinha. E quando eu acho alguém baixinha que nem eu, eu fico feliz, porque eu não sou sozinha. Ela fica feliz, ela acha que legal, eu não sou só eu. Eu não faço ideia de quem seja ele, mas ele tá bolado com alguma pessoa que tá lá na frente. É Maluma. Você gosta de um monte de música dele e não sabe. Mas não conhecer a pessoa. Prazer, Maluma. Ele é gato, hein. Thank you, Maluma. Ela tá com muito salto? Tá. Mas mesmo assim, ela é alta, hein? Ela é grande. Beyoncé. É linda e tudo mais, mas me dá saudade do meu grande amigo, Paulo Gustavo. O Paulo Gustavo era um fã. E sempre que eu ouço uma música, ou que eu vejo, mesmo que seja a estátua de cera da Beyoncé, eu lembro do Paulo Gustavo. E olha aqui, o cara que nos casou. O cara que nos casou em Vegas. Aqui a gente tem um híbrido de Elvis. É verdade. Ele tá no meio do caminho pra dar merda. Meio havaiano, meio roteiro. Madame Tussaud foi fofo, porque ele tava com a bochecha muito mais inchada, mas Elvis Presley é o eterno. Pega um currículo agora. Pega uma self-tape minha. Queria te mostrar. Eu tenho um trabalho lindo. Fiz vários filmes. Se eu estiver pelado, eu pareço um pouco com a E.T. doixon, Música Música